Hoje aqui no Minecraft eu fui amaldiçoado com a maldição do noob. Então tudo que eu faço é coisa de noob. Por exemplo, eu só tenho 4 carvões e uma bolsa de tinta, mas só 4 carvõezinhos. E a minha casa então nem se fala, nem o teto tem direito nisso aqui. E olha só o alçapão, nada a ver. Então meu objetivo hoje vai ser ficar super forte como um pró. E pra isso eu preciso evoluir. Tem uma casinha ali, e falar nisso tem o KR ali. E além do mais eu também tenho que comprar umas armaduras, porque esse local é muito perigoso. Olha só esse peixe, é um bicho feio cheio de dente. Se eu cair ali já era, e eu tô fraquinho, sem nada. E aí KR, vem comprar aí também, né? Fala, o que você tá fazendo aqui, cara? É, então, eu fiquei amaldiçoado aqui com a maldição do noob, então eu tenho que virar um pró hoje no Minecraft. Você virar um pró, sendo noob desse jeito, não vai conseguir nunca, cara. Não, eu vou conseguir sim, eu já tenho 4 carvões aqui que eu vou trocar por dinheiro, quer ver só? Vem cá e eu vou trocar. 4, 4 carvõezinhos, 4 carvões não conseguem comprar nem um real, cara. É verdade, eu preciso de mais um carvão, me dá um carvão aí, vai. Não vou te dar carvão, não vou te dar dinheiro, não vou te dar nada. Se você quer virar o pró, acho que nem eu, vira de forma totalmente automática e sozinho. Automático? Tem como fazer isso? É, claro que tem, prós conseguem fazer coisas automáticas. Ai, cara, eu preciso me proteger daqueles monstros ali, velho. Vai, me dá um carvãozinho aí só. Vai lá, vai lá, acho que você pode proteger indo lá falar com eles. Eu não vou lá não, não tô doido, velho. Então tá, você não vai me ajudar, né? Claro que não, cara. Ih, cara mala, deixa eu pegar meu carrinho aqui que foi super caro, com minhas ferramentas que foram super caras e vou embora. Ai, além do mais, aquele dia você me trollou, então eu não vou te ajudar não. Boa sorte, se vira aí. Bom, Diego, já se viu, galera? Que cara mais folgado. E eu vou sair por aí pegando as minhas coisas porque eu preciso montar minha casinha. Porque, como vocês podem ver, eu aqui tô com minhas roupinhas de diamante, tô aqui com minhas ferramentas de diamante, meu carro super caro. Mas eu só tenho 20 reais e não dá pra comprar quase nada. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá perto da vendinha e vou deixar meu carro estacionado por lá. Na verdade é que eu vou deixar ele bem aqui nesse cantinho aqui, nessa casinha aqui, tá tranquilo. Eu vou deixar ele parado aqui e depois eu volto pra buscar ele. Bom, e agora a gente pega aqui a chave do nosso carro pra ninguém conseguir usar. Sem a chave você não consegue ligar o carro. Então, vambora andar por aí, porque assim a gente consegue pegar nossas ferramentas... Ferramentas não, consegui pegar mais minério pra fazer mais dinheiro. Bom, e eu vi que aquele villager, ele troca minério por dinheiro. Então eu já vou pegar aqui bastante ferro, bastante carvão e ver se eu consigo achar também alguns diamantes ou esmeraldas nas cavernas. Quanto mais eu conseguir, vai ser melhor pra deixar nossa casa melhor ainda, mais bonita também, né, claro. Bom, eu dei sorte porque aqui tem bastante minério, galera. Já tô aqui com bastante ferro, é bastante não, né, é um pouquinho. E já tô com bastante carvão, isso sim. Bom, e a nossa picareta, ela tem eficiência 5 e fortuna 3, então isso vai ajudar demais na nossa mineração. Uma coisa que eu tava reparando aqui, galera, esse mundo aqui tem muito de minério aleatório que você não consegue vender. Bom, isso vai ser um pouco ruim porque vai atrapalhar, assim, vai ficar mais difícil de encontrar diamante. Eu não quero ficar aqui pegando só carvão e também só ferro, né, eu queria encontrar diamante, esmeralda. E, bom, vamos aproveitar que eu achei uma caverna bem legal e explorar, né, vai que a gente acha pelo menos um pouquinho de diamante. Mas, Kair, suas ferramentas são todas de diamante, você tá completo de diamante, como é que você conseguiu? Bom, eu comprei, né, galera, que eu tenho bastante dinheiro, eu sou um pró, eu sou rico, então eu consegui comprar tudo isso. Porque encontrar diamante mesmo eu não consegui quase nenhum, pra falar a verdade. E, bom, eu falei que eu não ia dar o carvão pro queso porque, na verdade, nem carvão eu tinha, galera. Eu gastei e eu transformei tudo em dinheiro. Mas agora eu tô cheio de carvão e consigo fazer muito, mas muito, pouco dinheiro, porque carvão não vale quase nada. Vixe, galera, eu trolei tanto o Kair que ele ficou irritado comigo, agora ele não quer me ajudar em nada. Mas não tem problema não, porque eu vou ficar rico. Eu já tenho um plano genial. E o que eu preciso fazer é arrumar um real. Pra isso eu preciso achar um carvão. Será que aqui embaixo deve ter? Eu vou cavar até achar um carvão. E aqui está, acho que tem um carvão aqui. Nossa, Minecraft, literalmente um carvão mesmo? Agora eu já consigo um real e beleza. Calma aí, seu village, foi difícil de conseguir esse um real, tá? Você não vai pegar meu real, não. E eu só tenho um realzinho, o que eu acho que não dá pra comprar nada, na verdade. A não ser uma picareta de ferro. Eu acho que eu já comecei a melhorar. Eu acho que eu já sou pró, né, galera? Eu tenho uma picareta de ferro. É, na verdade, essa carinha não engana ninguém. Eu ainda sou o completo de um noob. Antes de eu realizar esse plano, eu queria dizer que mais de 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas aqui. Então se inscreve aí se você faz parte desses 10%. Quer dizer, na verdade, eu acho que são menos de 10%. Então ajuda a gente. Bom, mas eu já tô com bastante ferro, bastante carvão. Eu acho que eu vou botar lá na lojinha pra ver quantos reais eu consigo. Bom, vamos chegar aqui na vendinha então pra gente trocar esse negócio aqui por dinheiro. Bom, deixa eu ver. Caramba, 16 carvões é só 4 reais? Que isso, é muito pouco, não dá pra quase nada, galera. Olha só isso, eu consegui só 60 reais com esse monte de carvão que eu tinha. E deixa eu ver aqui quantos reais eu consigo com o ferro. Meu amigo. É, galera, vai ser mais complicado do que eu pensei. Eu tô apenas com 70 reais, dá pra comprar quase nada. Deixa eu ver. Caramba, galera, olha só quanto é que custa esses blocos. Custa tudo 100 reais. Meu amigo, isso aqui é muito caro, não tem como eu comprar. Bom, tem esses aqui que é de pró e esses outros aqui que é de noob. Eu não vou comprar esses aqui não. Mas eu acho que nem esses aqui. Acho que eu vou juntar pra comprar essa picareta sinistra aqui, ó. Não sei se ela é boa, mas eu acho que vai valer a pena. Ou não também, né? Sei lá. Bom, mas já que a gente tá com pouco dinheiro, a gente vai ter que voltar pras cavernas pra conseguir mais dinheiro ainda. Bom, acho que nessa caverna aqui deve ter alguma coisa interessante. Deixa eu pegar aqui esses ferros que estão aqui. E pegar esses carvões que estão... Pera, tem diamante ali embaixo. Caramba, galera, a gente achou diamante, perfeito. Ah, eu não acredito que só tinha um diamante. Bom, como a nossa picareta tem fortuna, a gente conseguiu dois. Bom, não é muito diamante, mas é, já é alguma coisa. Quer dizer, já é alguma coisa e nada. Com dois diamantes a gente consegue comprar absolutamente nenhum dinheiro. Nenhum real. Ah, mas parece que tem mais diamantes ali na frente. Bom, então vamos pegar aqui mais diamantes, galera. Pra gente ficar muito rico. Quero ficar milionário. E virar o mais pró, o mais pró, o mais dos prós. De todos os prós de todo o Minecraft. Bom, se eu vou conseguir, eu não sei, né? E como é que será que o QS deve estar, hein? Será que ele já conseguiu fazer a casinha de noob dele? E agora, galera, eu preciso encontrar um amigo. E ele tá bem ali na frente. Eu preciso passar por esses matos aqui. Vai que tem aranha aqui, né? Então cuidado, hein? Galera, não sei se vocês estão vendo. Ali do outro lado tem o meu amigo. E ele é o Hirobrine, isso mesmo. Só que pra atravessar aqui, eu acho que eu vou fazer um barquinho, né? Ninguém merece atravessar isso tudo aqui a pé. Ai, ai. Chega a dar uma preguiça. Voa lá! Agora eu tenho um barquinho, então vamos chegar ali no seu Hirobrine. E aí, seu Hirobrine, como é que tá a pesca aí hoje, hein? Ah, você está espantando os meus peixes, né, cara? Ah, desculpa, é. Me desculpa, viu? Eu não sabia que ia espantar seus peixes. Mas olha só, eu tô precisando virar pro. Você tá vendo minha carinha aqui? Olha essa carinha. Eu sou completo noob, seu Hirobrine. Ah, é verdade. Você precisa se tornar pro que nem eu. Mas eu consigo fazer isso. Se você me trouxer 10 reais, que com 10 reais eu consigo comprar um aplicativo de te deixar pro. Ai, 10 reais? Eu vou precisar minerar um pouco. É, tá bom. Eu já volto aí e eu vou lá ver o que eu posso fazer. Fecham, então, Cassie. Ei, os meus peixes! Ah, desculpa, seu Hirobrine. Mais uma vez. Bom, como eu sou muito atrapalhão, né? Já que eu sou um noob. Então eu acabei espantando alguns peixes do Hirobrine. Bom, agora que eu já consegui um pouco mais de minério, eu vou lá no Villager pra gente trocar os minérios que a gente conseguiu. Pra ver se a gente consegue ficar um pouco mais rico e já começar a construir nossa casa. Beleza, vamos ver aqui, então, quantos dias que a gente consegue fazer. Encontrei mais um pouco de diamante, galera. Mas não deu pra comprar muito, não. Na verdade, eu consegui 30. Caramba, 30 reais, perfeito. Bom, juntando isso daqui, eu consegui um pouco mais de 100 reais. Eu acho que não vai valer a pena eu comprar aquela picareta, não, galera. Se bem que eu tô pensando, acho que eu vou comprar essa picareta aqui, sim. E assim eu consigo fazer pelo menos um pouco mais de dinheiro pra eu comprar esses três blocos aqui. Eu quero comprar esses três. Ou até um pouquinho mais desse, né? Porque um pé aqui só não vai ser o suficiente pra gente fazer a nossa casa. Bom, então vamos voltar agora pras cavernas pra gente ver se consegue mais minério. Ai, meu Deus do céu, minerar tá muito chato. Bom, cheguei aqui nessa caverna aqui. Vamos experimentar nossa picareta pra ver se ela é boa. Vamos quebrar aqui pra ver. Que que é isso, galera? Que da hora! Bom, assim vai ser fácil de conseguir minério, mas caramba, é muito lixo que fica aqui no inventário. Olha isso. Deixa eu jogar mais coisas fora aqui. Pronto, dessa forma só vem ferro e carvão no meu inventário. Poxa, filho, o que eu queria achar era esmeralda, mas eu acho que não vou achar não. Vai ser difícil encontrar esmeralda nesse monte de lixo aqui. Bom, parece que eu acho que eu encontrei um pouquinho de diamante, galera. Ai, meu Deus do céu, tá caindo lava. Ai, quase que deu ruim. Que perigo, galera, que perigo. Olha, enquanto isso vamos continuar mineiro ainda. Também a gente consegue mais alguma coisa. E eu consegui mais diamante nesse bolo aqui, ó. Ih, mais diamante, perfeito! A gente já conseguiu 15. Nossa, muito bom! Eu acho que não vai valer pra gente ficar cavando isso aqui tudo, não, galera. Acho que eu vou trocar só os ferros que eu já tenho e já começar a montar a minha casa, que eu não quero perder tempo, não. Caramba, galera, olha que bloco duro que eu achei aqui. Eu acho que esse aqui vai pegar um pouquinho pra mim. Ele é bonitão. Vou levar e vai ficar bem legal que a gente faz a nossa casinha, hein? Eu não sei se ele vai ficar com essas cores aqui, que a gente construiu. Deixa eu ver. É, ele perde a cor. Mas não tem problema, eu acho que ele vai ficar bonito. Eu vou levar um pouquinho comigo. Tá, acho que eu já consegui bastante minério, galera. Tô com bastante coisa. Então, chegou a hora de a gente voltar lá no village pra gente começar a construir. Olha só o tanto de ferro e carvão que eu consegui. É diamante, não consegui muito, não. Mas ferro e carvão, mesmo amigo, eu acho que eu vou conseguir fazer pelo menos uns 200 reais aqui. Assim que eu consigo comprar dois packs de cada bloco. Bom, e contando esse dinheiro aqui, eu consegui um pouco mais de 400 reais. Bom, 400 reais pode parecer bastante, mas olha o preço desses blocos aqui, galera. Não é muito, não. Então, acho que eu vou comprar um desse daqui, desse colorido e desse azul. E agora eu vou comprar só desses aqui, ó. Galera, olha aquilo ali que eu achei. É o carro do KR? O KR mora aqui, é? Eu tive uma ideia, eu vou pegar o carro do KR pra mim. Vambora, dirige. Tá sem chave o carro do KR? Não acredito, meu. Nem isso, eu dou sorte. Eu tinha que ser um noob mesmo, viu? Galera, eu preciso conseguir 32 ferros. Isso é muito ferro. Eu vou sair cavando isso aqui até lá embaixo, até encontrar esse ferro todo. Bom, na verdade, eu vou juntar vários minérios, galera. Eu vou pegar aqui muito, muito carvão e muito, muito ferro. Quer dizer, muito, muito ferro quando tiver muito, muito ferro. Aqui só tinha 3. E olha o que que eu encontrei. Diamantes, mano. Não acredito. Agora sim, tô ficando pró de verdade, galera. 3 diamantes. Tô rico. E aqui estão todos os minérios que consegui. 64 e mais 14 de carvão, 3 diamantes e 36 minérios de ferro. Agora eu preciso voltar lá pra cima e vender isso tudo. Mas aonde é que tá a saída? Nessa eu fui noob de verdade, hein? Mas agora sim, aqui estamos. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, já consegui 10 e vamos ver se eu consigo mais 10 aqui. 8, eu consegui, não acredito. E eu tenho 6 mais de 20. Então eu tenho 26. E agora eu vou no meu amigo Herobrine e ele vai me transformar em um pró. Se eu Herobrine consegui, tá aqui seus 20 reais. Até que enfim, Kais. E agora eu vou te transformar em um pró. Eu vou ficar igual você, não é mesmo? É, mais ou menos. Tcharam. Agora você é um pró. Te dei até uma picareta de dinheiro. E eu acho que você já sabe como ela funciona. Caramba, eu não acredito. Galera, eu virei um pró. E pera, o meu rostinho voltou ao normal. Deixa eu tirar essa armadura aqui. Beleza, eu sou o Kais agora, galera. Só que agora é um Kais pró, né? Porque eu tenho armaduras de diamante. Queria passar agora perto do Kair pra ver qual era dele. Como eu tava muito noob, agora eu tô pró. Valeu, seu Herobrine. Não esquece de usar a picareta, hein? Não, fica tranquilo. Que agora eu vou virar um hacker. Já virei pró. Boa sorte. Galera, e ali tá o Kair. Agora eu quero ver o que ele acha de mim. Eita, Kais. Como é que você conseguiu essas coisas de diamante, cara? Ah, tô falando, Kair. Eu sou pró. Tu tá duvidando de mim? É, pró não, né? Você só tá com as coisas de diamante, né? Mas não tem nada encantado ainda. Tu vai ver, mano. Eu vou conseguir chegar no nível hacker. E minha casa vai ser muito melhor do que a sua. Nível hacker? Eu nem sabia que existia isso, cara. Pois é. Mas eu sei que existe um nível hacker no Minecraft. E eu vou descobrir como é que se vira. Você vai ver só. Tá bom então, cara. Boa sorte. Já vou começar a fazer minha casinha. Super de pró. Você tá enrolado comigo. Quero ver. Bom, não deu pra comprar muitos bloquinhos, galera. Mas eu acho que o que eu tenho aqui é o suficiente. E bem, parece que o Kair tá indo bem, cara. Ele conseguiu ficar full diamante. Isso é muito bom pra ele. Eu espero que ele consiga. Assim, a disputa vai ficar mais ilegal. Na verdade, nem esse sítio tá disputando, né? A gente não combinou nada. Bom, mas vamos pegar aqui o nosso carril e ir pra um lugar bem legal pra gente construir a nossa casa de pró. E eu acho que eu vou fazer a nossa casa nesse riacho aqui, hein, galera. Vai ficar bem bonita. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Deixa eu limpar aqui o terreno. Porque esse terreno tá muito feio. Tem que ficar mais bonito e mais apresentável. É uma casa de pró. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fazer um caminho de pedra. Acho que vai ficar bem bonito. Bom, sobrou um pouquinho de dinheiro. Eu compro essas pedrinhas aqui pra fazer um caminho bonitinho. Bom, acho que pra base da nossa casa de pró, eu posso colocar esses bloquinhos coloridos. Eu acho que vai ficar bem bonito. Eu acho, né? Não tenho certeza. Bom, mas na verdade, acho que eu vou começar fazendo o chão primeiro. Porque assim a gente fazer o chão vai ser a estrutura e o tamanho da nossa casa. Eu tô vendo aqui, eu acho que eu exagerei. Acho que a minha casa ficou muito grande. Eu não posso colocar esse monte de madeira aqui, não, porque eu não tenho isso tudo de bloco. Eu tenho bastante bloco, mas não é tanto assim. E eu acho que eu devia ter comprado blocos de uma cor só. Comprei muitos blocos coloridos. Ai, eu dei mole, galera. Minha casa vai ficar muito feia. Bom, galera, o que o Kair não sabe é que eu tenho uma picareta de dinheiro. E essa picareta é extremamente forte e eu vou provar pra vocês. Só preciso atravessar essa geleira aqui, rapidão. Tomar cuidado com aqueles peixes que tem um dentão, que senão eles vão querer me morder aqui. Apesar de que eu tô com a armadura de diamante. Mas sei lá, né? Meu braço aqui tá de fora. Vai que pega meu braço. E agora sim, vamos testar essa picareta aqui. Olha só isso, galera. Eu consigo simplesmente desfazer de um iceberg. Olha isso. E beleza, eu vou destruindo aqui todas as geleiras do universo. Com licenciia que sobrou essa ponta. Mas eu não vim aqui pra ficar quebrou de geleira, não. Tá, eu vim aqui pra minerar e ganhar muito dinheiro. Só que antes eu preciso falar com um amigo. E eu quero ver se antes de eu chegar nesse amigo, que vai demorar 3 segundos pra eu chegar, se você consegue deixar o like. 3 segundos. Eu quero ver, deixa o like. 3, 2, 1, e ali está o meu amigo. Cheguei. Se você deixar o like, você é fera. Oi, amigo. Você é meio medonho, né? Quem ousa me incomodar? Ah, eu sou o Kaj. Talvez eu não seja tão seu amigo assim, né? Que você não lembra de mim? Não te conheço. Saia daqui. Não incomode o hacker de lava. Ah, tudo bem. Eu estou indo ser o hacker de lava. Me descomo incomodar, viu? Eu só queria saber se não tem como você me transformar em um hacker. Só isso, mais nada. Só... Talvez, se você conseguir me trazer 64 reais. É, só 64? É, só 64. É, para já. E espera aí, meu senhor hacker de lava. Eu vou buscar. Galera, isso vai ser muito fácil. Vou até jogar essa picareta fora. Beleza. E agora eu vou usar a minha picareta, porque eu consigo pegar muito dinheiro com isso. Eu só preciso achar uma caverna e olha que bonita essa caverna. Vai ser aqui mesmo. Então eu vou saltar e pular aqui. E eu não sou bobo nem nada, né, galera? Eu vou para um lugar que tem diamante. É, acho que a estrutura da nossa casa até que ficou bem bonitinha. Quase que não deu o bloco de quartz para fazer a parte da coluna. Bom, aqui eu vou colocar um bloquinho de ouro para dar uma textura na casa. Eu não sei se ficou bom, mas eu vou deixar assim mesmo. Acho que ficou legalzinho. Bom, mas acho que a frente da minha casa pode ser desse jeito. E eu vou fazer um pouquinho de vidro para mim, porque eu estou sem vidro nenhum, né? Tem bastante areia aqui do lado, então a gente consegue fazer vidro. Deixa eu lhe pegar para fazer o vidro bonitinho para a nossa casa. Bom, e essa aqui está sendo a nossa casa, galera. Ficou um pouquinho colorida, mas eu acho que ficou bem legal. Por exemplo, essa parte aqui é bloquinho de ferro, aqueles blocos reforçados, ó, chapa de ferro. É para deixar essa casa um pouco mais segura. E aqui é para deixar mais segura e também um pouquinho mais bonita, né? Então agora deixa eu tirar aqui essas fornares, porque aqui eu vou fazer uma passagem. Como se fosse tipo que a área da piscina, sabe? Bom, não é bem uma piscina, né, porque é um laguinho. Então tem que fazer um caminho bem bonito nessa parte aqui agora. Eu vou usar esses blocos azuis aqui. Bom, e uma coisa que eu vou fazer vai ser deixar essa área aqui aberta. Eu não vou fechar esse pedacinho aqui, não. Só vou levantar um pouquinho aqui essa estrutura para deixar um pouquinho mais reservado nesse pedaço aqui. Mas aqui vai ficar aberto, vai ficar legal. Acabei de tomar ideia interessante. Aqui eu vou fazer a garagem junto com uma área para a piscina. Será que fica bom? Bom, desci bastante e acho que cheguei no lugar que tem diamante. E se eu quebrar para lá, olha só o que acontece. Até esmeralda tem, galera. Esmeralda também vale bastante dinheiro. Pega esmeralda. Ai, socorro. Acabou queimando as minhas coisas, mas tudo bem. Olha só, diamantezinhos, diamantes. E agora eu preciso organizar a bagunça do meu inventário aqui. Bom, agora eu acho que eu consigo pegar bastante diamante. É só ir cavando em linha reta. E esmeralda também. Calma, deixa eu jogar isso fora. E agora que eu espalhei tudo isso aqui, a única coisa que eu pego é diamante e esmeralda. Desse jeito eu vou encher meu inventário de diamante e esmeralda. Assim eu vou ficar muito rico. Bom, não é por nada não, mas eu acho que eu já tenho coisa o suficiente aqui para ficar até com mais de 64 dinheiro. Ou quer dizer, 64 reais. Agora sim, seu villager, vim fazer uma grande troca. Eu preciso de muito dinheiro. Então pode passar o dinheiro todo para cá. Já consegui 56. E vou precisar de mais um pouco. Então toma aqui algumas esmeraldas e beleza. Bom, sendo um hacker eu vou conseguir todo o dinheiro que eu quiser, galera. E agora eu já tenho 56 mais 60. Eu só vou encontrar o meu amigo hacker de lava. E aí já era. Você é o mais rico do Minecraft. Senhor hacker de lava, cheguei. Tá aqui ó, 60 mais 56. Isso tudo aqui pode ficar para você. Haha, valeu. Agora sim, vou te transformar em um hacker. Se prepare, haha, param, você virou um hacker. Pera, cadê minhas coisas? Eu não tenho nada. E até minha armadura de diamante. Mas pera aí, essa roupa aqui é uma roupa de hacker. Pois é, agora você pode fazer tudo o que você quiser no Minecraft. Como assim? É só abrir o seu inventário. Ah, caramba, o que é isso aqui, meu? Todos os itens do Minecraft você pode pegar. Agora você é um aprendiz de hacker. Valeu, seu hacker de lava. Por nada, haha, haha. Olha só isso, galera. Agora eu quero ver o KR tirar onda com a minha cara. Nunca mais eu vou ser chacota. Porque agora eu posso fazer tudo o que eu quiser. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui e pegar uma jetpack. Ah, pode ser essa aqui mesmo, porque essa aqui é muito boa. Caramba, todos esses itens eu posso pegar, galera. São todos os itens que tem no meu Minecraft. Mas agora eu vou ir lá ver como é que o KR tá. Fala, que isso? Agora sim, né? Ficou surpreso, não é mesmo? Caramba, eita, que isso? O cara é um ninja. Caramba, que doideira, moço. É, então, KR, consegui virar o hacker do Minecraft, eu não falei pra você? Caramba, falou. Caramba, que que é isso? É um jetpack? É, isso aqui é um jetpack super sinistro. E eu posso voar muito rápido com ele. Que isso? Eu tô vendo, cara. Bom, parabéns. É, valeu. Só que eu vou levar o teu carro comigo. Tchau. Não, não, deixei meu carro quieto aí. Que isso? O cara foi igual um míssel. Caramba, galera, o Kers pegou meu carro e foi embora. Poxa, só porque eu tava construindo uma garagem muito bonita. Caramba, e agora? O que que eu vou fazer? Bom, o KR não sabe, mas eu estou aqui em cima. Talvez eu jogue o carro dele ali na água. Vai, eu não preciso desse carro. Eu posso ter até o melhor. Meu Deus, eu quebrei o carro dele todo. Meu carro voltou e ele tá todo rachadinho. Você vai ver, Kers, você me paga. Ah, galera, olha o meu carrinho. Tá todo quebrado. Bom, pelo menos ele tá inteiro. Mas pera, meu carro não funciona. Ah, não funciona porque tá sem a chave. Eu esqueci. Bom, agora que minha garagem tá pronta, deixa eu colocar aqui a chave no meu carro. E estacionar ele bem nesse pedacinho aqui, ó. Olha que bonitinho que ficou nossa garagem, galera. Ficou muito legal. O ruim que meu carro tá todo quebrado. Como é que eu vou fazer pra consertar ele agora? Bom, eu sei lá, mas deixa ele estacionado aí por enquanto. Deixa eu pegar a chave aqui. E beleza. O ruim que eu não tenho como fechar a porta aqui dessa garagem, né? Mas não tem problema. Vou pegar aqui uma pazinha pra destruir a minha antiga casa. Lá, 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 lá. Vai ser muito fácil construir agora. Ai, ai, agora eu vou pegar aqui algum machado. E vou pegar esse machado aqui que parece ser muito bom. Ah, é... Galera, esse machado aqui não é muito bom, não. Porque se eu acabo destruindo alguma coisa, eu saio destruindo todas as madeiras. Mas enfim, alguém ficou sem casa aqui. Peguei o menos poderoso, né, velho? Peguei uma espada aqui, galera. E eu acho que essa espada aqui deve ser muito, muito forte. E como eu não sei se ele é forte, eu vou testar no Iron Goal. Vamos ver se ele é forte também. Nossa, mano, essa espada é muito forte mesmo. Agora eu tô protegido. Ai, ai, vou pegar uns bloquinhos básicos aqui. A gente escreve isso aqui. Pega esse bloquinho aqui. Só um pouquinho, né, galera? Não precisa de muito, não. O que é isso? Pra que é muito, né? Muito bloco não precisa disso tudo, não. E agora a gente pega um mais básico aqui também, né? Que como que não quer nada, sabe? Agora vamos começar a construir nossa casa, né? Porque eu acho que a gente precisa construir uma casinha bonita. Eu construí minha plataforma aqui. Ah, só que eu tenho um probleminha. Vou destruir essa geleira aqui que tá me incomodando. Tchau, geleira. Agora eu posso começar a construir em paz. Quer dizer, continuar. Pera, galera. Se eu sou um hacker, quer dizer que eu tenho acesso a todos os comandos do Minecraft. E deixa eu testar uma coisa. Vou pegar aqui um machadinho de madeira. E esse machadinho aqui é do Ordeedit. Será que eu consigo? Marca uma posição, marca outra. E agora vamos digitar um comando. Esse comando... Não acredito, mano. Eu sou um completo de um hacker. Eu consigo fazer tudo. Agora eu tive uma super ideia. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Olha só o tamanho disso, galera. Vou marcar aqui. E agora eu vou lá no finalzão desse aqui. E marca aqui. E agora a gente faz isso. Eu acho que exagerei um pouquinho, galera. Mas exagerando ou não, esse vai ser o tamanho da minha casa. Bom, a nossa casa tá quase pronta. Olha só. Aqui tem o nosso riachozinho, né? Que a gente pode tomar um banho. Mais ou menos, né? Porque tá meio raso. Eu acho que eu vou afundar um pouquinho esse pedaço aqui. Bom, e assim ficou a nossa piscina riacho. É meio esquisito, né? Porque qualquer pessoa pode nadar na nossa piscina. É uma piscina natural, galera. Bom, a gente não tem muita coisa pra fazer a nossa casinha de praia. Mas eu acho que ela ficou bem bonitinha desse jeito. Aproveitar que eu peguei um pouquinho de areia ali pra fazer a nossa piscina. E vou fechar esse lugarzinho que eu vou abrir pra poder fazer vidro. Pronto, show de bola. Nossa praia tá bonita. Bom, mas agora a gente só precisa fechar aqui o nosso telhado e fazer umas portinhas. Bom, pra consertar nosso carro, a gente só precisa usar esse martelinho aqui, ó. Bom, e a nossa casa tá quase pronta, galera. Só preciso agora fazer o telhadinho aqui pra finalizar a nossa casa. E deixa eu ver, acho que eu vou usar o bloquinho de ouro pra fazer o telhado. Porque é o bloco que eu mais tenho. E eu nem sei se vai ser suficiente também, que eu tenho pouco. Caramba, sobrou umzinho. Então tá beleza, galera. Nossa casinha agora tá muito pronta, tá muito bonita. É, mais ou menos bonita, né? A gente não conseguiu comprar muita coisa, não. Pra uma casa de pró, até que essa casa tá meio nubinha. Bom, mas agora pra finalizar do coração da nossa casa, eu vou colocar aqui mais cerquinhas. E beleza, galera. Acho que assim ficou a nossa casa. Acho que ela ficou até que bem bonita. Olha só, gente, tem uma piscininha, telha na nossa garagem, nossa casa de blocos fortes. Fiz uma limpa no terreno e olha o tamanho do chão da minha casa. Isso aqui é um absurdo. E agora eu preciso marcar aqui pra fazer minhas paredes. E eu vou colocar esse bloco aqui, ó. Netherite Block. Nesse momento meu Minecraft deu a travadinha, mas já voltou. Bom, e aqui está. Olha que belezinha de paredes da minha casa, hein? Será que eu exagerei, galera? Ou tá de bom tamanho? Pronto, agora eu fechei o teto também e essa aqui é a minha casinha, galera. Bem sutil. Pegar uma porta, né, galera? Porque acho que uma casa tem que ter uma porta. E vou botar essa porta de ouro aqui. Achei ela bonita. Ah, é, duas portinhas de ouro e essa é a minha casa. Isso aqui com certeza é a casa de um hacker no Minecraft. Só que eu lembro que o KR tem um carro. Então a gente também tem que ter um carro. Só que é óbvio que eu não vou ter um carro, né, galera? Eu vou ter melhor. Eu vou ter avião. E não vai ser só um, não. Vai ser esse monte de avião aqui. Olha só quantos aviões não tem na cor do caixa. E pronto, galera. Eu sou o hacker. Ai, ai. Agora eu posso descansar. Olha quem eu encontrei aqui nessa humilde casa. Ah, olha quem chegou aqui na minha casa. Fala, seu Kass, hacker. É, tudo bem, seu KR, noob. É, noob nada. Eu sou o pró. Noob era você quando você começou. Dá licença, deixa eu ver aqui a sua casa. Hum, tá, é, é... Ué, o que é isso aqui? É uma casa bonita. Essa aqui é uma piscina que eu fiz. Olha que legal. É, alguém quebrou meu carro, né? Tava bonitão alguém aqui. Quase estragou meu carro. Não foi eu não, hein, mano? É, foi a gravidade, né? Ah, não faz isso não. Pera aí, Kass. Eu preciso quebrar meu carro, cara. Não, calma. Não sou eu que tô quebrando seu carro. É, a gravidade... Não, 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 não. Ué, pegou o carro na hora aí, velho. Eu sou bom, cara. Sai fora. Deixa o meu carro quieto aqui. Sai. Tá, olha só. Caramba, eu quero ver como é... Olha pro lado aí. O quê? Tá vendo minha casa? Não, eu tô vendo só um monte de bloco de netherita, mas eu quero chegar mais perto pra ver. Tá, então, calma aí, Kass. Deixa eu te dar uma ajuda. Fica parado aí, hein. Fica parado aí. Tá bom. Prontinho, caí. Ai, ai, que isso, cara? Aqui está. Essa é a minha casa. Seja bem-vindo. Onde é que entra na sua casa? Ah, é aqui, ó. Caramba, mas... Meu Deus do céu, que longe. Eita. Porta de ouro? Meu Deus... Caraca, que garoto exagerado, velho. É, eu vou ter que contratar algumas pessoas pra colocar móveis na minha casa e essas coisas assim, sabe? Porque... É, com certeza. É muito espaço. Cara, isso aqui não é uma mansão, isso aqui é três mansões dentro de uma só. Agora eu preciso te mostrar uma coisa. Você tem um carrinho enferrujado, não é? É, eu tenho um carrinho enferrujado quase quebrando, culpa sua. Culpa a minha é nada. Foi a gravidade, né? Foi, foi a gravidade, mas tá aqui, ó. Que isso? O cara tem uma frota de aviões? Bom, consegui me tornar um hacker e se você gostou, se inscreve aí e deixa o seu like.